Quem vai cantar no meu casamento são pessoas que são meus amigos. Pense, não desmantê-lo. Rapaz, eu tenho a turma de amigos mais maluca do planeta. Tá dançando? Espectativa. Espectativa. Eu namoro com o Matheus desde 15 anos de idade, então a gente passou por tudo, todas as fases da vida, as piores e as melhores, o crescimento da carreira dele, eu tava lá desde, sei lá, do começo, do começo, do começo, do começo, então a primeira fã dele, tipo assim, eu ficava feliz, com tudo eu ficava feliz. Pra vocês que não conhecem, Tamiris e Matheus se conheceram meio que sem querer, tinham amigos em comum, os dois foram para uma festa, e chegando lá, desistiram de entrar. Tem condição não, eu fiquei impressionado, sabe assim, quando você fica abestalhado, assim, você fica, caralho, aí eu falei assim, ó, sabe que eu vou namorar contigo, né, falei desse jeito, um dia eu vou namorar contigo, assim, aí ela, cara, assim. Música Tá, pra quem? Garçom de Tannik. É, mas é de Nígios, né, Nígios? É, mas é de Nígios. Ai, meu Deus. Eu chego 8 horas da manhã de viar e virar, não sei quanto show, ela sai essa lâmpada, tudo e aqui eu fico dormindo no cara. De lá pra cá se passaram 13 anos, desses 8 de namoro e 5 de noivado, teve de tudo, de você me ensinar a tocar violão, eu virar cantor e até uma pandemia que aconteceu no meio tempo disso. Ele queria uma pessoa muito família. E é, assim, minha mãe é a segunda mãe dele, meu pai é o pai dele praticamente também. Fazia um mês que eu tinha perdido minha avó e veio a pandemia. Aí a minha sogra chegou e disse, não, você vai morar com a gente, bota um colchãozinho lá na sala, você dorme lá. E, cara, foi assim, maravilhoso, porque preencheu, assim, um vazio que eu ia ter. O nosso lema sempre foi, juntos podemos mais. Obrigado por estar comigo em todos os momentos da minha vida. Os bons, os sensacionais e os não tão bons assim. Porque ao seu lado eu tenho certeza que não existe dia ruim. Pra finalizar, com certeza minha avó deve estar nesse momento. A avó dele é a inspiração deles e da vida, porque ela também veio muito de baixo. Foram 12 anos de carreira, mas de 3 anos pra cá as coisas aconteceram de uma forma muito especial. E eu costumo sempre relacionar isso à minha volta, mais cima e organizando tudo. Tudo o que acontece em nossas vidas tem um motivo, um tempo e um aprendizado. O dia apresenta muito, velho. Então se você for dormir sempre que é hora da noite bebendo, eu vou beber e vou cantar junto com você. Você merece, você me manda, eu vou cantar junto com você. Praia só presta-se diversão, pararáará. E a mulherada de batinha, vem! O que você vai comigo? Só pra agradecer a Deus. Muito bom. Muito obrigado, meu Deus. O coração, eu quero praia e sol, eu quero namorar. Quero mais alegria! Um, dois, for do chão! Baby, deixei eu estar grudando no meu comedor, tem nome sai da minha perna. E não vou contar! Vamos! 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 A nossa vida é isso, e eu tô com ele, tô com ele pra tudo, e esses momentos é assim, né? Não, bota a música, calma. Tá, pronto. Tá filmando, tá filmando. Ela achou? Aproveite e faz a chuca. O que eu me proponho a fazer, eu quero fazer perfeito. Ela é muito esforçada, ela é uma menina muito trabalhadora, muito perfeccionista, gosta de fazer tudo bem feito, então quando ela se envolve em alguma coisa, ela vai ao máximo pra tentar fazer o melhor possível. E ela é isso, cara, ela é incrível, maravilhosa. Prometo ser sua parceira nas aventuras mais malucas e viagens em cima da hora, mas também nas noites perfeitas, na cama com a nossa gata Zara. Eu só não prometo não acender a luz, abrir as coxinhas e fazer barulho quando você estiver virado dormindo de um show, porque é mais forte que eu. E pra finalizar, eu tô sempre certa, e você sempre terá que acordar com isso. Acho que não tem jeito. Mas não mais, eu tô com o treino. Eu tô certo. Vocês se escolheram para uma viagem que só tem o começo. E juntos farão a vida do outro mais bela, feliz e cheia de significado. Eu tenho certeza que a noite de hoje vai ficar marcada na história das nossas vidas. Quero te dizer que você é minha fortaleza. Que quando viajo pra fazer show, o melhor é voltar pra casa. Que você é o remédio mais forte pra todos os meus medos. E não são poucos. Eu te amo para sempre. E você é a mulher que eu sempre sonhei ter um dia. Vamos falar de amor, meu Deus? A gente não pode fugir disso, dos amor. Essa festa é uma bomba atômica pra estar descuqueado. Olha a merda cheira pra mim, Porque a dor é a dor. Deixa eu desculpar. Tá de maluco a ideia. É isso, vamos pô. Ah, meu Deus! Temporio, temporio Você tá aí, vai! Eu do Vitório vou pular na lagoa agora, eu pulo aí Eu não tenho coragem não, tá bom Se eu for, vocês vão? Não, não, não Não, 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 não Eu tenho coragem não, não Obrigado. É muito boleto, Luzão. Tem que escutar a música. É sim, mas... Ergue o braço. Termina o jogo.